Fechando a conta da programação e esperando que você se contenha ao máximo Porque nós vamos receber Aquilo que deixou saudades, é sempre bom ser relembrado Recordar é viver Vamos receber Banda responsa Lembramos que autógrafos só no final Um, dois, três, quatro Vou andar no teu caminho Vou colar meu olho no teu olho Vou entrar no teu pensamento Pra ficar Vigiar O teu movimento Vou estar no sonho do teu sonho Vou entrar no teu aniversário Pra ficar O que será que você faz? O que será que você faz? O que será que eu não sei viver, não Sem você Vou ligar A qualquer hora Pra dizer Você já sabe até o que Vou correr Ali na rua Pra te ver Passar Vou andar No teu caminho Vou colar Meu olho Meu olho no teu olho Vou entrar Meu olho no teu olho Vou entrar no teu apartamento Pra ficar O que será que você faz? O que será que você faz? O que será que eu não sei viver, não Sem você Sem você Agora vou apresentar pra vocês a banda responsa Na base Violão Elton Palmas aí O solo E na bateria Com muito orgulho O meu irmão É Na 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 Boa Na 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 Aê Na 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 Come on Na 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 Aê So bom Obrigado.